Teve um dirigente de um partido da extrema esquerda lá que dizia assim, não pode se descartar que o governador não seja gay e esteja inventando isso pra poder ganhar notoriedade, então... Caralho, mano! Mas o Bolsonaro diz o seguinte, eu não tenho nada contra, aí cada um é o que quiser e tal, eu só não acho certo que queira impor o seu jeito aos outros, né? Eu digo, peraí, eu disse que eu sou gay, eu não disse sejam gays, né? Eu não disse seja gay, eu não tô dizendo, cada um é o que quiser. Ah, sim, mas naquela hora ele tava falando pra galera dele que... Mas, né, tudo isso aqui dito, eu acho que é importante que a gente tenha essa clareza, né? Aliás, você tava falando sobre a questão da revista, como é que você lida com os ativistas que, como é que você reage a isso, né? Com os ativistas que queriam que você erguesse uma bandeira, eu digo...